Dedutiva Dedutiva Nós partimos de um conceito amplo do campo de pesquisa até chegar no nosso programa de pesquisa Bom, é um método de trabalho inicialmente nós trabalhamos com a pesquisa legislativa a gente busca todos os dispositivos legais que tratam do direito à cultura a partir daí nós realizamos um estudo conceitual procuramos teóricos que tratam da cultura da informação para fazer o link com a parte prática que é o cruzamento de dados que a gente faz do relatório do perfil cultural dos estados e municípios lançado pelo IBGE em 2015 e nós fazemos o cruzamento de dados para conseguir conclusões para a nossa pesquisa então a pesquisa se dá de forma bibliográfica, de legislação e também com o cruzamento de dados Bom, como resultados nós podemos perceber que em relação a pesquisa legislativa existem diversos dispositivos legais que tratam a respeito da comunicação e da cultura a Constituição Federal no artigo 23, parágrafo 5 ele diz que a competência comum dos entes federativos, estados, municípios e distrito federal proporcionar o acesso à cultura e no marco civil da internet no artigo 4, ele vem trazer a ideia de que a internet tem por objetivo a promoção da participação das pessoas na vida cultural Bom, como resultado nós, como a pesquisa ainda está em andamento esses são resultados parciais e nós podemos observar que o relatório do perfil dos estados e municípios do IBGE que analisou que em 5.570 municípios e todos os estados da federação chegamos à conclusão ao ler o relatório de que de todos os municípios apenas 27,2% possuía museu até 2015 de todos os 5.000 municípios apenas 23,4% possuía teatro apenas 10,7% possuía cinema e apenas 6,4% possuía concha acústica analisem bem esses dados porque nós vamos apresentar vários dados em relação à comunicação Você vai perceber através do relatório que 99,9% possuía TV aberta 82,4% dos municípios possuía long housing e 65,5% dos municípios possuía provedores regionais de internet Há uma grande diferença nesses dados Se a gente puder perceber 27, 20%, 10%, 6% são instrumentos tradicionais de acesso à cultura de promoção da cultura teatro, cinema, museu Já em relação à comunicação dá para se observar que há um grande número de pontos de acesso de home housing, provedores regionais e de TV aberta Em relação à televisão é necessário mencionar que partimos já para a discussão é que a internet ela a gente trouxe os dados a respeito da TV só para mencionar que a internet ela permite maior interatividade na internet é possível que a pessoa o indivíduo ele possa interagir e na televisão ele é apenas um espectador então foi possível observar que existem mais home houses e provedores de internet nos municípios do que museus e teatros por exemplo e que a rede mundial de computadores ela tem o potencial de tornar possível o acesso das pessoas à cultura como pode ser observado no portal Machado de Assis a gente recomenda que vocês depois que não tiveram tempo acessem no Google portal Machado de Assis é um portal de fomento do MEC do Ministério da Educação e nesse portal toda obra de Machado de Assis está disponível inclusive para download então todos os municípios que não têm acesso a essas obras que não têm essa estrutura para ter acesso a essas obras podem ter esse acesso a partir da internet e preliminarmente isso já demonstra na nossa pesquisa que conforme o desafio do nosso programa de pesquisa que os meios de comunicação digitais eles funcionam como uma forma de garantia de direitos culturais a partir desse momento a gente passa futuramente procurar entender como é que esse como é que esses meios de comunicação digitais eles se apresentam como mecanismos de garantia de direitos culturais para finalizar a gente agradece ao programa Onda Digital por proporcionar esse espaço que é um espaço muito importante dentro da universidade a gente acredita que o debate que a discussão ela acrescenta conhecimento e a gente está aqui para produzir conhecimento e a gente agradece também a Únfida Obrigado 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 Não carregou? Obrigado 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 Moisés Adriumi 0 0 2 Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Rabelo, eu sou professor do Instituto Federal aqui da Bahia. E vou apresentar um trabalho, desenvolvi uma pesquisa com uma colega minha, Luísa Carla. Ela não pôde vir, na verdade, ela residia em Ilhéus. E titulado Dispositivos móveis na educação, desafios ao uso de smartphones como ferramenta pedagógica. Então, um resumo aí do trabalho. Ele quer trazer reflexões sobre o uso de smartphones celulares, que são os multifuncionais, no ambiente escolar, como ferramenta de apoio ao processo de ensino-aprendizagem. Aí, com os avanços que os dispositivos móveis vêm reverendo sobre a forma, o espaço de aprendizagem, o espaço formal, os profissionais da educação venciam o dilema sobre o seu uso dentro da sala de aula e como encaminhar os alunos para a compreensão dos potenciais dessas mídias. Assim mesmo, fazendo parte da experiência sociocultural dos licentes, o seu lá tem seu uso proibido em algumas salas de aula, de alguns estados. Na verdade, não são todos, mas existe até um projeto aí de lei que vence essa possibilidade também, como uma série de outros aí que estão aguardando avançar. Então, para tal realidade, foi realizada uma pesquisa com os professores de educação básica superior, a partir da problemática do uso celular em sala de aula, revelando desafios dentro desse ambiente escolar. Tem como objetivo geral desconstruir o conceito dos smartphones na sala de aula, como algo nefasto quanto à aprendizagem, comprovando que, quando utilizado com o planejamento, pode ser eficaz, uma ferramenta eficaz no caso do ensino-aprendizagem. e os específicos expor uma reflexão sobre o uso de tecnologias e as mudanças na atual sociedade de informação, apresentar a utilização de celulares e smartphones como recurso que pode ser incorporado à escola e identificar, através de questionários, os prós e os contras do uso de smartphones na sala de aula. Tem um dia de recomendação da Unesco e aí ele traz as dez recomendações para os governos. Então, referente ao mesmo assunto, o uso dos dispositivos nas escolas, dispositivos móveis. Criar ou atualizar políticas ligadas ao aprendizagem móvel, concessivosar sobre sua importância, expandir e melhorar opções de conexão, ter acesso igualitário, equidade de gênero, criar e otimizar conteúdo educacional, treinar professores, capacitar educadores nas tecnologias móveis, promover o seguro, saudável, responsável dessas tecnologias e usar a tecnologia para melhorar a comunicação e gestão educacional. Isso aí são as recomendações que deveriam ser fomentadas e aplicadas pelo governo. E dez motivos que justificam essas recomendações que seriam para fomentar, para tornar o celular como uma ferramenta pedagógica. Então, o celular, ele estaria ampliando o alcance, certo? E igualitando a questão da educação, melhora na educação das áreas de conflito, certo? E alguns, também, casos de desastres naturais. A questão de assistência de alunos com deficiência, também. Otimizar o tempo na sala de aula, permite que se aprenda em qualquer hora e local, constrói novas comunidades de aprendizagem, dar suporte a aprendizagem em loco, aproxima o aprendizado formal, do informal e prover avaliação e feedback mais rápidos ou até imediatos. Então, a apresentação, e também a justificativa. Segundo o IBGE, em 2011, cerca de 67,5% das pessoas entre 15 e 17 anos possuem o celular. Um aumento de 15,7% em relação ao 2009, que é a pesquisa anterior. Sendo que a maior porcentagem das pessoas com telefone móvel e celular está na faixa etária de 25 a 29 anos, chegando a 83% das pessoas possuem o celular. Além disso, tem uma pesquisa também, que a gente fez uma leitura, chamada A Geração Interativa no Ibero-América, Crianças e Adolescentes Diante das Telas. E lá, comprou-se que 82% dos estudantes na faixa etária de 6 a 18 anos afirmam possuir telefone celular. Ficando o Brasil na terceira posição com o país mais precoce a inserção de telefones para crianças entre 6 a 9 anos. Aí, baseado nessas informações, já o problema da pesquisa, há benefícios ou não na utilização de smartphones na sala de aula com o termo pedagógico. Algumas palavras chaves é a etique, smartphone, educação. Esses aqui são os autores basilares utilizados na metodologia. e os procedimentos. Primeiro, como normalmente se faz a rigor, fazer o levantamento biográfico, construindo revistas, livros, artigos científicos, analisando as tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, a aprendizagem na sociedade contemporânea para fazer uma interligação e em pesquisas relacionadas com o uso de aparelhos de smartphone ensadial. Além do questionário, então, o questionário depois da análise desse questionário. Bem, a área de estudo foi aqui no nosso estado, Bahia, e os instrumentos de coleta foi o uso de questionários, a ferramenta eletrônica Google Docs, enviada por e-mail, para 40 sujeitos atuantes no magistério, desde o fundamental, médio e superior, tanto na rede pública quanto privada. Aí, já tem algumas informações desse questionário. 56% dos sujeitos pertencem ao sexo feminino e, quando se trata do nível de ensino que eles atuam, 36,6% afirmam atuar no nível superior, 29,3% no médio, 2,4% no médio e superior, 7,3% no técnico e 24,4% no fundamental. Detalhe também que o tempo de atuação dos sujeitos do magistério com até 10 anos, 63,63%, e mais de 10 anos, 36,84%, o que mostra que as pessoas não estão há muito tempo na docência. Apenas 3 pessoas dentre os 4 participantes afirmaram possuir dois celulares enquanto os demais apenas um aparelho. E aí, também na pesquisa, a gente, tentando fazer um tipo de associação livre, a gente pediu para eles trazer uma palavra ou então uma expressão ou até um adjetivo que tivesse, que viesse a cabeça logo quando falassem ao texto celular. E, dentre essas palavras todas, esse universo semântico é impossível, são algumas palavras que foram trazidas. Partindo da ideia da exceção do smartphone na sala de aula, 100% dos sujeitos afirmam que consideram o celular um recurso pedagógico. No entanto, na pergunta posterior, questionava se permitido o celular, 70% disseram que sim, 40% disseram que não permitiam o uso, apesar de 100% achar que a ferramenta pode ser uma ferramenta para o uso pedagógico. Foi observado que apenas 40% dos professores que atuam no fundamental permitem o uso do celular na sala de aula. Já o nível para o médio e superior ele aumenta. apesar de 100% do sujeito da pesquisa considerar que o smartphone pode ser considerado um recurso pedagógico, apenas 17% afirmam que o celular ajuda no processo, 8,8% afirmam que não vai ajudar e 73,5% afirmam que pode vir ajudar. Então, nota-se que a grande maioria dos professores acreditam que o uso celular pode ajudar, mas em certas condições para que isso aconteça. Sobre os desafios da utilização do aparelho como ferramenta pedagógica, a maioria respondeu que estão mais preocupados com a concentração da estratégia quanto à questão do dispersar dos alunos. Em necessidade de entender os desafios do aparelho celular, foi pedido que o questionário destacassem os prós e contras, com os prós destacados em torno às facilidades ao receber o conteúdo de forma mais rápida e tornar o ensino mais dinâmico, tendo o envolvimento dos alunos, transformando as práticas pedagógicas e quanto aos contras, os professores citaram veemente a dispersão se profissional não fiz o planejamento, perca de atenção, concentração dos discentes na sala de aula e aí aquela cena que é professor já está bem acostumado hoje, né? Pode anotar. Esse uso da ferramenta aqui é bem... É uma conclusão. Existe a necessidade de se ponderar sobre o uso de celular, levando em consideração os fatores, idade, nível de escolarização, associar outros instrumentos didáticos, respeitar o projeto político-pedagógico da escola, orientações e parâmetros curriculares nacionais. E, nesse contexto, a discussão a respeito dos tecnologias móveis em sala de aula são as reflexões que não se limitam, né? Então, apenas fatores pedagógicos, mas também o que tange a gestão do trabalho pedagógico. Ou seja, em resumo, os desafios e as perspectivas na qual se encontra e se enfrenta são de ordem de gestão pedagógica e da formação continuada, estrutural, organização do espaço escolar. E a tecnologia, sim, é uma ferramenta, dentre outras, que não se pode esperar que faça uma mudança do ensino ruim para o excelente. Os dispositivos móveis estão presentes no cotidiano das crianças, adolescentes e adultos, constituem-se espaços para comunicação, entendimento, aprendizagem, dialogalização, possibilitar emergência em novas culturas. para finalizar, a universidade precisa inserir as tecnologias móveis na formação do futuro profissional, coisa que realmente não se acontece e está discutindo até agora próximo sobre isso. E, assim, por fim, a gente tem que entender que as pessoas não chegam, elas não chegam nuas na sala, né? Ou seja, elas chegam vestidas de costume de suas casas, com objetos que preenchem sua vida, tanto passa bem quanto aconteceu mal. E o celular é um deles. então esquecer dele é um cotidiano escolar, mesmo se aprender a lógica de exclusão, certo? Então, as referências, obrigado. Obrigado. Só eu vou apresentar naqueles. para o Brasil. Obrigado. Boa tarde. Finalmente. Eu estava me preparando para falar daqui. Hoje o dia não foi fácil. Esta semana eu estou participando de três eventos, apresentando o trabalho em lugares diferentes, na UFBAUNEB e lá no Retiro, no SES. Então, está sendo uma corrigia. Mas vamos lá. Gente, eu sou Jane Leire Medrado, sou professora de língua portuguesa, trabalho na rede oficial de ensino na escola estadual e atualmente estou licenciada para fazer o mestrado. E o tema do meu trabalho, da minha pesquisa, eu sou estudante do mestrado profissional e faço parte do GESPEC, lá da UMEB, que é um mestrado profissional que se diferencia um pouco do acadêmico pela questão da apresentação final do produto do trabalho. Então, nós vamos desenvolver no final do trabalho um produto. E esse produto, na minha pesquisa, ela vai gerar a produção de um vídeo documentário onde a gente vai estar, de certa forma, mostrando, discutindo as práticas de leitura, envolvendo a questão da cultura digital ou não, nas escolas públicas de Salvador. Acabei incluindo Caetité, Feira de Santana, por ser minha terra. E Caetité, por conta da pesquisa, que acabou caminhando em cima da discussão de Elisa Teixeira e de um edital, que eu acabei também sendo selecionada na UMEB em produzir esse vídeo documentário. E, por aí, eu acabei indo para a Encaetité, fui conhecer as escolas, o funcionamento das bibliotecas, e a pesquisa acabou tomando uma outra proporção. Inicialmente, seria somente Salvador, e acabou ampliando. Então, eu comecei, dentro da Biblioteca Escola em Revista, a ideia de discutir a biblioteca era o quanto as bibliotecas escolares estavam abandonadas. Abandonadas do ponto de vista físico, do ponto de vista profissionais, por conta de não ter profissionais bibliotecários já há muito tempo não há concurso, muito menos curso de graduação. Acho que aqui na Bahia, apenas a Universidade Federal da Bahia tem esse curso de formação. Daí, as escolas públicas do interior da Bahia e também de Salvador estarem carentes desses profissionais. As bibliotecas escolares se encontram abandonadas à mercê de funcionários do Reda, de funcionários que tentam, a todo custo, fazer um trabalho bacana para que as práticas de leitura aconteçam. Mas, enfim, o desafio está aí colocado. E, dentro disso, eu trago na minha apresentação essa imagem, um pouco discutindo a questão da importância do livro. Um tempo atrás, a gente trazia o livro como algo proibido, como algo que já foi proibido, né? Quem fosse pego com o livro na mão já foi queimado, vivo. E da dificuldade que as pessoas tinham e do amor que tinham pela leitura e da importância de se ler e descobrir, se descobrir coisas. E a tecnologia presente. Porque, no momento em que o livro é feito, a gente fica muito falando hoje da tecnologia digital e dessa mudança do processo educacional. Mas, imagina nessa época como o livro provocou toda uma mudança e transformação na vida das pessoas, né? E como o proibir da leitura gerava com que as pessoas fizessem muitos absurdos para poder conseguir ler um livro, né? E os filmes, as histórias mostram a importância dele. Então, Chartier é um teórico que me acompanha nas minhas pesquisas. e ele fala dessa questão, do sonho de biblioteca em todos os saberes acumulados, todos os livros jamais escritos, atravessou a história da civilização ocidental. E nós chegamos... Aí, meu roteiro, que eu mais ou menos vou pensar sobre isso aqui. Já falei sobre isso aqui, essa... Já falei um pouco da minha trajetória, tá. E aí, discutir o livro, não só o livro como uma coisa material, né? Mas também, no momento em que a gente está na discussão da tecnologia digital, é falar da necessidade, da importância de, por que não, né? Ter os livros digitais e fomentar projetos de leitura para que os nossos estudantes aproveitem todas essas tecnologias colocadas aí, essas paixões, para que também possam ler. E aí, dentro dessa pesquisa que eu tenho feito, que envolve imagens e que vai culminar na produção... e depoimentos, que vai culminar na produção de um vídeo documentário, a gente vai percebendo o como, também na biblioteca escolar, os meninos não têm acesso aos computadores. O como eles são proibidos, né? A palavra proibido. Tem imagens que eu tiro, ainda estou fazendo essa pesquisa, ela ainda não está aí, mas como as imagens, as proibições estão colocadas. Não pode acessar o Facebook, não pode fazer isso, não pode aquilo. Então, os meninos entram na biblioteca e ficam completamente engessados, né? Como se não pudesse fazer projeto de leitura inserindo o Facebook, projeto de leitura inserindo qualquer outro tipo de ferramenta, né? Então, dentro desse Programa Nacional Biblioteca da Escola, que é o PNB, desenvolveu, através do Ministério da Educação, a partir de 1997, as escolas da rede oficial, elas passaram a ter acesso a todos esses materiais, a livros, distribuição gratuita, de obras, de literatura, de pesquisa, de referência. Mas, como as bibliotecas escolares, elas estão sucateadas, esses materiais chegam, mas nem sempre eles vão para os endereços certos, né? Não existe um projeto para que os alunos possam ler e possam estudar. O que acontece, os professores, funcionários, lançam a mão dos materiais, dos livros e levam, e a biblioteca escolar, ela acaba que, de uma maneira ou de outra, das que eu estou pesquisando, elas estão completamente sucateadas, entupidas de livros didáticos, né? E com as ativizadas como depósito escolar, como depósito de livro didático para que, no final do, no início do ano, se distribua e espere chegar de novo novas remessas. E os livros de literatura escondidos, sem nenhum projeto. Então, assim, dentro dessas precariedades, eu procurei dar visibilidade no meu projeto às bibliotecas que estão dando certo, com bibliotecária, sem bibliotecária, com apoio dos estudantes. Então, esse vídeo documentário, ele vai estar, de uma maneira ou de outra, dando visibilidade aos projetos de leitura. Aqui em Salvador, por exemplo, eu sinto o Colégio Estadual Pedro Calmon, que funciona aqui no Jardim Armação, que é um colégio que a gente tem o prazer de ter uma bibliotecária, que ela, além de ser bibliotecária, ela é professora de arte, artes plásticas, e é filósofa, e ela desenvolve um projeto de autonomia total para a produção de leitura com os meninos, né? O projeto dos meninos constrói, o projeto de arte, que vai desde os lustres aos painéis, aos temas, e eles vão dali construindo todo o projeto e ela vai construindo em sentido de leitura. Então, eu me encantei, uma das escolas que eu fiz questão, claro, não dá para mostrar somente as coisas negativas, mas foi o de mostrar que tem, sim, bibliotecas escolares em Salvador, em Caetité e em Feira de Santana, que tem projetos de leitura e que ele acontece com a bibliotecária, com a ajuda com os professores que estão presentes nas escolas e que estão, de certa forma, fomentando leitura. Então, a ideia é a gente mostrar o que é que está dando certo para que isso possa servir de incentivo para que outras escolas estaduais possam, municipais também, possam fomentar outros trabalhos e incentivar a leitura. é isso. E agora, concluir das apretações, é o momento da discussão dos trabalhos. Alguém gostaria de realizar uma pergunta? Boa tarde a todos e todas. Fábio, disco da UFs e do Mangagalinho em Feira de Santana. Rabelo, quais as dificuldades? Porque a gente, hoje, a gente fala muito de TIC para a educação, também tem outros aspectos, Chega em escolas que não tem estrutura nenhuma. Malmente tem internet, malmente tem computadores na escola. Eu vi o exemplo da biblioteca. Na minha escola, tinha uma biblioteca ampla, mas não tinha um funcionário. Na biblioteca, eu estudei 11 anos na mesma escola pública, na Infeliz Antônio, e nunca usei a biblioteca da escola. E aí, eu te digo assim, quais os desafios para esse trabalho de que você chegue em escolas e de que o aluno não tem nem internet, nem um computador em casa e como seria esse uso do smartphone? Se a escola, numa fase mais futura, a escola teria disponíveis para estar fazendo essas intervenções em sala de aula? Porque eu acredito que vários objetos de aprendizagem dá para se usar em smartphones. Mas aí, como é que seria também esse controle de você chegue e o aluno está aqui e o aluno se perde? Porque a mente do jovem é muito criativa. Você deixa ele com o celular na mão e aí ele vai fazer muita coisa. sem você censurar ao mesmo tempo, né? E você fala, olha, não pode usar tal coisa, é só esse tipo de escolha específica. Esses desafios quando você chega em locais, principalmente, que você não tem nada disso, nada, nem internet direito funciona. Eu digo lá no caso de Feira de Santana que tem lugares lá que não funcionam 3G. Eu vou e fico desaparecido, sumo, quando eu vou em determinados lugares na área de Feira de Santana. Então, Fábio, a pesquisa veio para solicitar que os professores processem as opiniões deles, porque assim, eu tenho um pouco da minha vivência, eu tenho de alguns colegas também. Então, por exemplo, eu sou pessoa de informática e eu trabalho com uma disciplina de desenvolvimento web. Aí, tipo assim, o meu aluno chega lá com uma página que eu pedi para eu programar, certo? Aí ele chega e ele apresenta a página no smartphone. Eu acho isso estranho. Esqueci. É, pô, fez essa página, esqueci, é porque é estranho. Às vezes, eu cresci, programando no computador e eu apresentando o professor no computador. Aí, a priori, eu vejo até como meio assim, isso não é legal. Mas depois a gente vai vendo e às vezes aí eu acho que traz porque, por exemplo, o meu campus é em Seabra. E às vezes o aluno, ele não tem nem o computador em casa, mas ele tem o smartphone porque é o recurso que chega mais fácil porque ele atende além de outras coisas, atende a comunicação. Enfim, e aí ele preocupa a pessoa, não é porque eu, às vezes até sem jeito, não é o que eu tenho, foi o que eu fiz no celular porque eu tenho isso. E aí a gente começa a abrir mais a mente, pô, tá vendo, é assim que as coisas funcionam mesmo. Não é porque eles não, mas isso funciona também. tem um colega meu que ele faz muito uso de objetos de aprendizagem e professor de física e assim, ele faz tanto no computador convencional quanto no dispositivo móvel e ele, assim, no campo da gente eu mais poderia ter alguns, e aí professor, eu conseguiria ter, só que eu não cheguei a sentar com ele porque esse, precisou esse artigo, então era um artigo que a gente fez na época do mestrado e eu mandei, preferi no animato, então foi no animato a resposta, deve ter enviado por e-mail. O que é que acontece? Essa semana, por exemplo, eu estava num seminário e aí estavam os alunos lá apresentando lá, acho que era de outra disciplina de engenharia de software, ele estava falando sobre alguma metodologia que os três alunos, aí quando eu vou ocupar o seminário eu fico atrás, eu sempre com os alunos para acompanhar o seminário que está apresentado e aí está lá um outro colega, um aluno mexendo o celular e não está prestando na apresentação, ele não está de pegar um papelzinho para me jogar nele, prestar atenção na apresentação do seu colega e até mesmo porque eu falo que tudo que eles estão falando vai cair na prova, então presta atenção no que ele está falando, então se dispersa mesmo, é normal, inclusive esse foi o grande, assim, o que mais reclamou nessa pesquisa, dispersão, se dispersa, etc e tal, então você está ali apresentando e o cara no celular e tal, eu no mestrado mesmo estava ali uma hora com a pessoa dando aula e eu peguei o celular para dar uma olhada aqui rápido, o lance é assim, você está percebendo que a pessoa está muito tempo ali no celular e você vai lá, chama atenção, segurando aí, volta para cá e tal, aí funciona melhor do que daqui a pouco dizer, olha, o celular não pode, eu não sei se lá tem isso, mas eu ouvi falar de professor que chega assim e manda botar o celular no lugar, chega o celular, encosta o celular e tal, é assim, a gente tem que estar vivenciando, na pesquisa a gente também verifica que as pessoas reclamam que não tem nenhum tipo de preparação para as universidades, então a pessoa que vai fazer, que está fazendo licenciatura, ou então está se preparando para ser professor, até ele está daqui a pouco no mestrado também, educação, ele não tem esse tipo de preparação, acho que até mesmo porque os próprios mestres da área, os professores também estão aprendendo isso, então é uma coisa que tem que se pesquisar mais, para vivenciar mais e tal, mas funciona, eu acho que funciona, inclusive, depois de, tipo assim, esse acontecimento com o aluno que chega o smartphone e tal, ele está programando o smartphone, mostrou um saio de smartphone, legal, depois a gente pensa dessa forma. Olá, boa tarde, meu nome é Rita, eu queria compartilhar com vocês, assim, algumas angústias que eu tenho em relação às coisas que foram discutidas, eu sou da área de museologia, e o casal que apresentou primeiro, os pesquisadores, vocês falaram de acesso à cultura, quando vocês falam do acesso à cultura, vocês estão falando de acesso aos equipamentos culturais, não é isso? Vocês colocaram museus como um dos exemplos que teriam em vários lugares do Brasil, em sete municípios, enfim, a biblioteca também, o problema do acesso à biblioteca que foi colocado, aí eu buscar uma solução online, e o uso do celular em sala de aula. São coisas assim, são questões que eu estou vivendo no meu trabalho. A primeira coisa que eu percebo é a seguinte, que ninguém gosta, me perdoem falar assim, porque é a experiência que eu vi, ninguém, quando eu falo de ser humano normal, normal mediano, de ler na tela de um computador. Ninguém vai à internet por livre, espontânea, à vontade, para ver uma página de uma chave de assiste. A gente sabe quais são os principais descritores de busca do Google, todo mundo sabe qual é o primeiro, e esse é o grande problema. as pessoas vão ao Google pesquisar aquilo que interessa a elas do ponto de vista mais íntimo, mais pessoal. Eu penso assim, estou trabalhando nesse caminho, que o desdobramento da web 2.0, que coloca o aspecto social na internet, que prevê a participação do usuário em relação com esses websites, com esses aplicativos de celular, com essas... Talvez seja a grande, digamos assim, o grande start para que vocês, que a gente, eu também estou nessa pesquisa, encontrem uma solução. Por quê? Porque... Por que eu iria a um website de museu? Para compartilhar com outras pessoas os interesses sobre Machado de Assis. Por que eu iria ver um show em uma concha acústica online, por exemplo, se o YouTube já mostra shows de brindeus artistas? Então, essa coisa de... Essa ideia de cultura desvinculada do ser humano, que, inclusive, até os museus presenciais, as bibliotecas presenciais têm, eu acho que é, talvez, a grande falta de visão que a gente tem sobre esse potencial. E se tratando de bibliotecas, por exemplo, eu, quando era criança, eu tinha muita necessidade de discutir os livros que eu lia. Então, o aspecto 2.0 seria clubes de leituras atrelados às bibliotecas, em que você não vai ler livro online, porque a gente não gosta de ler livro, a gente não gosta de ler texto online, pelo menos a minha geração, a gente imprime até para ler, certo? Ou, então, usa um dispositivo específico. Do trabalho de vocês, assim, eu acho que a coisa mais interessante, e no caso do smartphone, que aí é um pouco diferente do que ele diz, ele diz que as pessoas não têm acesso ao smartphone, é ao contrário. o smartphone é o dispositivo que está dando mais acesso às pessoas na internet. Elas não acessam as internets de suas casas, elas acessam no celular. Então, você vai encontrar uma pessoa no Amapá, acessando a internet no celular, muito mais facilmente do que em sua casa pelo pagamento de uma mensalidade, de uma... quer dizer, tem esse aspecto. Agora, obviamente, que os aplicativos que os celulares oferecem, como o próprio professor falou na palestra inicial, o desenvolvimento de aplicativos de aprendizagem é grande saída. A sua pesquisa é, digamos assim, é o ápio do momento, é o que está sendo discutido no momento, o uso dos smartphones em sala de aula, justamente para evitar que os meninos, as crianças, nós, fiquemos, por exemplo, eu aqui fiquei angustiada porque o meu celular acabou a bateria. Então, alguém falou alguma coisa que eu queria procurar aqui, fazer justamente essa pesquisa. Quais os descritores do Google para a gente discutir melhor? Não achei, quer dizer, não tinha? Acabou a bateria, quero ir embora. Quero uma tomada agora, vou ali passar um cabo, comprar um cabo. Vocês entenderam? Então, é uma condição de presença o smartphone hoje. E, graças a Deus, todo mundo está tendo acesso e há uma circularidade muito grande na cidade através das pessoas que roubam e vendem barata. Então, todo mundo está tendo acesso. Então, é mais ou menos isso. É provocação, na verdade. Eu queria que vocês falassem um pouco mais, vocês falaram bastante legal, então, eu quero que falem mais. qual o nome da senhora? É Rita. Também sou menina. A provocação é bastante válida e relevante. Porque, na nossa pesquisa, que é indício em andamento, a gente leva em consideração toda essa parte e nos leva a pensar também que a internet e os meios de comunicação digital, eles, muitas vezes, deixam a gente com aquela falta de sensibilidade. Você não está, não é um contato físico, né? E é claro que, eu, por exemplo, eu prefiro, mil vezes, um livro. Não sei se é a minha geração, mas eu prefiro, gosto de cheiro de livro, não sabe? É uma coisa maravilhosa. Mas, quando a gente apontou aqui todos os percentuais e quando a gente pensa no instrumento de mídia digital para políticas culturais, é no sentido de que existem pessoas que não têm esse acesso e que já é um acesso difícil devido à falta de estrutura de muitos municípios. Uma pesquisa da professora que revelou que muitos municípios que ela visitou as bibliotecas estão defasadas. Na minha própria faculdade, porque na UFBA é notável que a minha biblioteca de direito ela está defasada. E aí, aí que entra a mídia digital. Pelo menos, a gente só pode falar aqui até o ponto que a gente pesquisou para não sair da, para não entrar no artigo. Mas, é aí que a gente tenta ver um elo entre o porquê de usar a mídia digital e não abandonando os instrumentos tradicionais como livro, como museu, como coxa acústica, mas utilizar essas mídias como um complemento. Justamente, como o professor comentou o aluno, é utilizar o celular como um start. Um start para que os alunos possam desfrutar desse conteúdo. Que também está nos livros, mas que no celular pode haver uma facilidade, até devido à idade, a gente não sabe, eu ainda não entendo dados a respeito da interatividade dos jovens em relação a... Eu não sei, me parece que é mais atrativo para certas idades a utilização de um iPad ou de um tablet no iPad. Para mim, eu prefiro um livro, mas, tem gente que prefere um tablet. E aí, a gente vê que pode haver, ainda, isso ainda é utópico, mas pode haver uma democratização do acesso. Quando a gente fala da biblioteca, do portal Machado de Assis, a gente até faz uma crítica no nosso trabalho, que há pouca divulgação e, por isso, o governo, ele deve rever suas... o modo de fazer a política cultural. Porque quase ninguém sabe que existe essa biblioteca virtual que você pode fazer o download de todas as obras de Machado de Assis e, muitas vezes, você não tem dinheiro para comprar e você não tem uma biblioteca com esses livros. Então, é mais ou menos isso que a gente quer transmitir. Ainda não temos dados finais, mas estamos só pesquisando em andamento para poder apresentar algo mais concreto. No caso da pesquisa da biblioteca também, que ela está em andamento, também a gente observa um pouco isso, a ausência nas bibliotecas dos computadores e dessas ferramentas, mas os celulares estão presentes nos projetos quando eles frequentam. Uma coisa que chamou a atenção também é que, nas observações feitas, os estudantes do Ensino Fundamental 2, eles frequentam muito mais a biblioteca, pedem muita ajuda, pedem, como é que diz, conselhos de qual livro alugar, estão com mais frequência na biblioteca, os menores, e quando chegam no Ensino Médio isso desaparece, eles estão o tempo inteiro, às vezes eles estão na biblioteca, mas estão usando o celular, o smartphone. Ele está presente no estudo o tempo inteiro, o tempo inteiro, aquilo que você falou do carregador, de estar ali estudando, acabou que tem que ligar e a disputa por aquela tomada, porque tem que fazer a pesquisa, estudar, ou fazer alguma coisa, mas tem que ter o smartphone, que é o ponto de apoio deles, porque também assim, o computador em si, na biblioteca, ele ainda está carente, ele não existe, os computadores para que com acesso à internet, para que eles possam desenvolver algum tipo de pesquisa, ou trabalho, não existe ainda, são poucas as escolas que você consegue encontrar computadores com a internet e com todas essas ferramentas para que eles possam utilizar, exatamente, quando tem pouca disputa é muita, e acaba que o smartphone acaba cumprindo esse papel, na biblioteca e na sala de aula quando o professor permite, quando o professor de leitura, de literatura, de qualquer outra disciplina, ele consegue inserir projetos usando o smartphone, a aula foi com mais intensidade, eu que sou professora de língua portuguesa, já não vou mais por esse caminho de ficar ameaçando, nem jurando bolinha, nem pedindo, não, pelo contrário, eu crio um mecanismo para que eles possam abrir e acessar, e quando a gente está discutindo literatura, poesia de algum autor, é que você pode me ajudar, então o aluno abre e ele lê, então ele se forma sujeito daquela leitura, então eu estou conseguindo agora reverter, fazer com que o smartphone tenha uma função na sala de aula para que eles possam se sentir úteis, é uma forma de estar inserindo a discussão ali e acabou. Meus alunos trazem às vezes até, sei lá, teve uma hora que se trouxe no smartphone uma parte do texto do PCC dele, eu estou falando, na minha época, assim, quando eu fiz a graduação, o smartphone estava começando a entrar no mercado, então, por exemplo, a gente pegava aqueles livros, essa grossura aqui de sistemas embarcados, sinais de sistemas, e aí aquilo ali, eu ficava meio chateado porque o livro era apesar, eu só levava o livro porque eu não tinha jeito mesmo, eu tinha que levar porque a aula do professor precisava de um complemento, o pessoal estuda pelo livro, porque eu estou falando que no quadro aqui não vai cair nada, você vai cair o que está no livro, então tá bom, aí levava o livro, e aí tem uns traumas também, porque eu fiz engenharia, você estava lá fazendo estudo lá, ele estava explicando, fazer uma conta, de uma hora para outra de uma simples conta, puxava para cá, e aí como foi essa conta? Depois quando eu tirava, a professora fazia no quadro, era três, quatro páginas de conta, entendeu? Então, esse negócio aqui, eu não conheço isso como aluno, exceto agora no mestrado, que de fato aí, eu fiz uso, tem uma professora, tudo o cara no tablet dela, para copiar as anotações, não escrevia mais nada no papel, tudo no tablet, etc e tal, então, se o aluno chega para mim, pessoal, eu estou aqui no tablet, mas porque eu estou fazendo minhas anotações, poxa, entendeu? Show de bola, está fazendo os recursos, não só para ter a foto, como está ali, na verdade, qualquer outra coisa. Então, eu acho o smartphone, para algumas coisas, um pouco conveniente, porque ele é um pouco limitado em questão da tela, e aí eu acho que, por isso que eu falei, o aluno trouxe um trecho para ler o DCC, faz a leitura e tal, e, por exemplo, para corrigir também, para fazer a anotação, eu prefiro no papel, mas aí tem vários professores, inclusive, que não são da área de informática, e o que elas só fazem, só querem mandar as anotações lá para o PDF, entendeu? Ele anota lá do lado, então, se for no Word, o aluno manda no Word, ele já bota lá os comentários e tal, então, eu acho que tem que respeitar um pouco, na verdade, eu digo isso porque eu sou formado na área de computação, e acho que gosto mais na mão, aí já o colega, que é da bibliologia, eu pensei que ele corrige tudo no Word mesmo os comentários e tal, então, a gente vai respeitando e tal, inclusive, não é para excluir uma coisa em função da outra, então, o colega ali, eu adoro a livro, eu particularmente, eu tenho uma biblioteca muito grande na minha área de formação, então, o que acontece, eu comprei um tablet para isso mesmo, para poder fazer leitura, eu falei, na minha época de graduação, não tinha isso, se tinha, devia ser coisa, estava lá no primeiro mundo ainda, a gente estava esperando ficar sobrando lá, mas o que é que acontece, aí eu comprei, recebido um tablet, alguns, alguns dois, três, para poder fazer leitura, disse, de vez em quando, para fazer leitura, mas, como eu falei, vamos respeitando e fazendo uso do que for melhor e tal, e aprender é isso também, porque como eu falei, eu acho estranho, chega um aluno, confeita o site do smartphone, depois eu entendo o motivo, que é a necessidade social, realmente, dele, e depois, agora já vira argumento para mim, ah, professor, tem computador em casa, você tem celular? tem, pronto, faça o celular agora, aí já, já também cai como uma avó para poder fazer o aluno, não se dispersar do compromisso que ele tem, né, com a disciplina. Boa tarde, primeiro, agradecer pela participação e parabenizar pelas pesquisas de vocês, eu chamo Pietro, eu sou licenciado em computação aqui na universidade, e a minha pergunta vai mais direcionada, vamos dizer assim, ao professor Rabelo, mas sinto-se à vontade para poder responder. Enquanto licenciatura, enquanto aluno de licenciatura, eu vejo muita necessidade dessa propagação da tecnologia, mas não só como ferramenta, eu acho que as pessoas presentes na sociedade, estão envolvidas na tecnologia, mas não sabem muito bem como elas funcionam, e até que ponto ela pode chegar. E aí o grande problema é que nós, enquanto educadores e professores em formação, precisamos levar isso até a base da nossa educação. Então, trabalhando desde a universidade, vamos descendo, a educação básica, os meninos lá nas séries iniciais do ano, trabalhar junto com a tecnologia. Quando o senhor traz, junto com o seu colega, os smartphones, eu vejo um perigo muito grande. Primeiro, por ser apenas tratada como ferramenta. Então, ela é um meio para chegar a algo e não algo que vai propagar para que o aluno faça outra coisa além disso. Talvez seja uma interpretação minha, mas eu percebo que quando a gente leva uma tecnologia para a sala de aula, a primeira resposta que a gente recebe dos professores daquela escola é medo. medo e insegurança de como eu vou trabalhar com o meu aluno isso. Então, se o professor não está, e aí trago a comentária de Rita, sobre esse uso da tecnologia, quando a gente muda a cultura, a gente muda o uso dela. Então, se a gente está vindo com nossos filhos e netos numa geração que está utilizando o smartphone dentro da sala de aula, alguma coisa tem que ser repensada enquanto professores precisamos parar para pensar. Será que podemos mudar alguma coisa ou vamos utilizar somente livros impressos e não livros digitais? A minha pergunta é a seguinte, como é que você enxerga a ferramenta smartphone não só como ferramenta, mas como outro recurso, recurso de autoria para que o aluno produza conhecimento, recurso de propagação do conteúdo que ele está aprendendo ali na sua disciplina, como é que você enxerga isso? Então, eu já fiz um pouco, falei, eu tenho uma dificuldade extrema, principalmente com minha disciplina. Eu visualizo mais disciplinas que já têm consolidado vários recursos prontos, falei de física, matemática, geografia, certo? Agora, na minha disciplina eu tenho uma dificuldade assim, inclusive, aí você me fala que está fazendo licenciatura em informática, computação. Aí eu fico, eu estou esperando seu TCC, você fala sobre isso, seu TCC onde você vai tratar isso aí vai mostrar para a gente, nós que somos professores que estamos e já atuando e aí como é que a gente faz uso desse? O aluno me mostra, ele chega lá com o site e ele produzir, a produção dele, ele fez a página dele no celular dele, né? Só que assim, só para entender, isso aí foi uma necessidade social, ele não tinha um computador para fazer, eu falei para fazer no computador e aí ele trouxe no celular. Ah, como é? Desculpa, só eu te interrompo, é que assim, para a licenciatura não existe TCC, pelo menos para a gente aqui. A gente trabalha com estágio, os quatro níveis de estágio, isso desde a escola básica até a escola técnica e agora com a, pelo presidente, né, Temer, para trabalhar com a instituição profissionalizante e a gente trabalha só com as aplicações e relatórios do estágio. Então, é diferente do TCC e do bacharel. Mas produzimos também. Sim, vocês podem fazer artigos durante o necessário, se for necessário, até mesmo para agregar informação. Falei, sei porque eu pensei que fosse, assim, obrigatório em toda a graduação. Eu não desconhecia isso. Então, voltando, então, eu tenho vivenciado e assim, tenho pensado inclusive para doutorado, alguma coisa, sair um pouco do padrão da minha área. Porque, por exemplo, eu poderia estar pensando em fazer um doutorado na área de sistemas distribuídos, redes de computadores, na área de sistemas web, sistemas dispositivos móveis, mas daqui a pouco, pode ser que eu venha fazer alguma coisa e eu tenho que começar a fazer a leitura. Primeiro eu tenho que ler, me embasar, ler muito. Sério, com certeza não vai ser em livros, porque esse tipo de informação, é, não, porque esse tipo de informação ainda não vai estar, isso é coisa de artigo, gente que está aprendendo, está construindo ainda. Então, vai ser um dispositivo certo computacional, porque eu, assim, acredito que não deva ter algum livro publicado com o Beabá, tipo, Beabá da engenharia de software, é assim, entendeu? A Mervil diz que é assim que funciona, que você tem que falar. Então, é isso, eu vou ter que ler um bocado para depois começar a me conscientizar de realmente do que é que eu posso fazer, porque toda vez que eu faço uma pesquisa em alguma coisa, isso é uma semente pequena, entre outras, que vão se juntando e depois fazer algo e aí lá na frente alguém descobre o que isso pode ser realmente dado para resolver essa solução. Porque, assim, na minha disciplina hoje, eu ainda não sei, exceto essa situação, então, eu vou esperar que eu converse depois com outros professores e tal, e daqui a pouco, ah, Rabelo, eu também fiz assim, funcionou e tal, a priori, eu não tenho isso, exceto essa situação que aconteceu comigo, foi bem interessante, a priori foi chato, o smartphone fez a página, aí depois, não, pessoal, porque eu não tenho computador em casa, apesar que lá no campus da gente tem computador, tem um laboratório, tipo uma house, mas, a pessoa não tem como vir no turno oposto, etc e tal, tudo bem, aí a gente vai, mas eu ainda quero aprender para poder responder essa pergunta com mais autoridade, a priori. Eu vou fazer sombra de comentário, porque... Não, assim, quando você fala da questão assim, do perigo, do medo, claro, educação é isso, está em mudança, está em transformação o tempo inteiro, não dá, educação é uma área que você nunca consegue, o professor que deu aula há 50 anos atrás, 100, hoje, ele não vai conseguir mais dar essa aula, aliás, o professor de uma escola pública ou particular que começou a dar aula há 30 anos atrás, agora ele já não aguenta mais, não aguenta nem se aposentar, porque os professores, os alunos estão literalmente colocando os professores para fora da sala de aula, que não aguentam mais a metodologia, a forma de dar aula, nada, os livros didáticos não dão mais conta, não dão conta, e aí a gente fica falando do peso, no início do ano, os estudantes das escolas públicas, eles recebem 8, 10 livros pesados, eles levam para casa e não trazem nunca mais, eles não trazem, eles não trazem, a escola não tem armários, e eles alegam que andam a pé ou de ônibus, eles não trazem, eles dão fim, eles dão fim no livro, então eles não estudam, eles não leem, e não tem, essa fórmula de livro didático já superou, e o medo, outro dia eu participei de um evento no Rio Grande do Sul, onde tinha um encontro de editores, e os editores diziam sim, que lá no Nordeste, os professores estão acostumados a darem aula com seus livros, com respostas prontas, e que é muito confortável, o professor pega a resposta, e trabalhar, e a resposta é aquela, e pronto, e acabou, não existe mais isso, e respostas prontas, exigir que nossos alunos, isso para mim é tortura já, você querer que um aluno reproduza as atividades do livro didático, e dê a resposta exatamente igual que o livro pede que dê, e o professor está ali, olhando, pescando, e vendo o seu aluno responder corretamente, porque ele não tem coragem, nem condição de responder, então, esse modelo já deu, então assim, não temos fórmula para discutir a questão, claro que isso está em discussão, de como se trabalhar com a questão do smartphone de sala de aula, é lógico que nas séries iniciais isso fica muito mais tranquilo, você evitar o uso deles, mas quando você chega no ensino fundamental e médio, não tem como, os meninos estão filmando a aula, estão gravando, olha a imagem que ele trouxe aqui agora, nesse instante, o professor acabou de anotar tudo, e o aluno vai lá e tira todo mundo, tirando foto, essa imagem, ela é reproduzida diariamente na sala de aula, então, é mais ou menos por aí, mas fórmula a gente não tem, é o aprendizado mesmo com isso. O aluno, o aluno de programação, ele gravando, ele gravando ali, eu falei, é para prestar atenção na aula, depois saí se preocupando se estava gravando certo, não sei o que, mas você está prestar atenção na aula, não, porque o professor, eu quero depois ouvir a aula. Tudo em mim, você tem que ver, depois vai avaliar, que bom, né? Eu me perdoe, mas como é essa história de professor do Nordeste, e os outros, do resto do país. Pois é, porque essa, 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 eu digo que é máfia, né? Das editores, os livros didáticos selecionados, você pode ver que a autoria tem todos do sul, né? Pessoas do sul, do sudeste, é uma dificuldade você encontrar livro didático sendo utilizado por autores do Nordeste. Ficou? Vocês conhecem? Difícil. Tem aqui uma ou outra, né? Outro dia eu utilizei uma de língua portuguesa daqui, a autoria daqui, mas é muito raro, é muito difícil, sobretudo o livro daqui chegar lá, né? Então, eles têm essa coisa, essa cultura de ainda querer manter o livro didático com as respostas prontas, para que os professores, de forma confortável, utilize, né? Então, isso é algo que tem que ser revisto, né? Que não cabe mais no ensino, porque os nossos alunos não estão mais estudando através desses livros didáticos dessa maneira. Eu queria só colocar que a gente tem uma mesa 18h30, já são 18h15, então vamos fechar 5 minutos, apesar da discussão estar bastante interessantes, mas a gente precisa cumprir, né? Queria colocar sobre a questão das bibliotecas. Como o professor Lee já disse, acho que, meu nome é Dimitri, eu acho que as bibliotecas estão um pouco defasadas, tanto em questão de livros sobre aquele tema na nossa área científica, às vezes tem conteúdo de coisas muito antigas, você vê tecnologias que nem se usa mais na biblioteca, quanto em relação a livros de literatura. Hoje em dia, os jovens não estão muito interessados em ler os clássicos, e estão muito mais interessados em ler literatura fantástica que estão lançando aí, tipo George Martin, outros livros desse tipo de jornalismo, e muitas vezes a biblioteca não procura trazer os gostos do jovem para que ele se interesse a ler mais, e quer forçar que ele leia aquele determinado tipo de conteúdo. Se você tem alguma colocação a fazer, se há alguma forma também de rever a forma como as bibliotecas dos colégios são pensadas, porque realmente livros didáticos amontoam, usam como depósito mesmo, e acabam que os jovens recebem, acabam vendendo depois, não utilizam. Eu mesmo vindo do IFPA, eu fazia prazer, você pegava todo ano, eu pegava um monte de didática, às vezes eu nem chegava a usar, mas tem lá um caso todos os anos. É isso, na escola em que eu estou fazendo essa observação mais detalhada, que é o Colégio Pedro Calbon, me chama a atenção o projeto desenvolvido pela bibliotecária da escola, até que de forma isolada. Ela me causou surpresa, porque os professores, eles não estão em sintonia com o projeto dela. Ela desenvolve um projeto de arte, ela é artista plástica, e a biblioteca, eu convido todos a ir lá conhecer, a biblioteca é uma verdadeira obra de arte, dos lustres, das paredes, e aí ela vai construindo junto com os estudantes que por ali estão. Eu comecei a fazer minha observação em junho, e ela estava lá fazendo uma árvore, com revistas em quadrinhos, e era uma árvore do amor, e ela queria que os estudantes fossem lá e escrevessem algumas mensagens sobre a questão do dia do namorado, mas que ela queria falar sobre o amor. Isso é muito bacana, porque os meninos escreveram coisas lindas, os meninos da quinta ao terceiro ano. O terceiro ano é muito pouco, mas o ensino fundamental e o até o primeiro ano. E aí eles iam lá e produziam livremente, sem nenhuma preocupação de nota, de trabalhos exigidos pelos professores. Pelo tempo que eu observei lá, os professores andam pouco pela biblioteca, a não ser que esteja para solicitar algum trabalho específico de alguma disciplina, alguma atividade. Mas ela, por si só, reelebrida na escola. Dá conselhos, tem espaços de livros, não só de literatura, como livros que estão aí sendo colocados, mas só através de doações. Agora, a carência de livros sendo distribuídos através do Ministério da Educação, a gente está vendo a crise, como está esse ano, como ninguém, nenhum livro entrou. É uma carência total. E os livros didáticos, sendo, nessa biblioteca, não tem espaço para livro didático. Não tem. Ela não permite a bibliotecária. Existe um depósito à parte. Mas foi a única biblioteca que eu visitei escolar que isso aconteceu. Porque a maioria, os livros didáticos, estão lá, reinando absoluto na biblioteca. Fechando a mesa de apresentações, então, por favor, vamos usar essa mesa para passar um pouquinho o horário, porque já vai ter uma próxima apresentação daqui a pouco. Mas agradecemos a Mari Neuza Maria da Conceição da Silva, a Kaique Martini, Carlos das de Lima, Geni Meire Medrara Ferneira, Raimundo Rabelo e Luisa Soares. Aplausos